Salve rapaziada, de volta com mais um episódio do nosso Rumo ao Estralato no PES 2013 O TJ tá pegando um rabo danado, estamos ali ó, já olhando o estádio Todo mundo se preparando pra mais um jogo Mas a grande realidade é que a gente quer meter o pé do Ituano Nosso futebol não tá rendendo, a gente não tá jogando nada Porém, pra sair do Ituano, a gente tem que jogar bem pra ter oferta de outros times E o TJ acabou sendo escalado novamente como titular A gente sai do banco pra tentar mais uma vez a sorte Se tu tá curtindo a série, voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 Mas deixa o like mesmo, mano Galera do Playstation do PES 2013, favorita essa série Pra gente ter mais e mais episódios na sequência A gente vai transformar o menor overall de todos os personagens que a gente já teve No overall altíssimo, o TJ ainda vai ser um grande jogador Lembrando que esse patch é o patch da equipe BM PES pra PES 2013 É o mais atualizado do mercado E tem o link de WhatsApp aqui na descrição Você adquirindo pelo Zap, vai dizer que veio pelo Geração Gamer Vai entrar no nosso grupo VIP VIP Geração Gamer E lá você vai receber todas as novas atualizações 0800 na faixa, antes de todo mundo E são atualizações de graça por um mês Depois você renova se quiser Se não quiser, o patch é seu pro resto da vida E as atualizações também Vamos lá pro jogo, mano E buscar essa vitória Tem bola na área Vem cruzamento perigoso Defesa do Esporte tira Aliás, a nossa tira TJ ajudando a galera ali E tá muito maneiro, né? O estádio da Ilha do Retiro Olha só, os gritos da torcida de fundo E realmente um estádio muito bem feito Lindo demais E ainda mais lindo que o cara errou esse chute O galerão já dá um chutão TJ tenta na dividida ali Mas não dá nunca, né? Pegamos Vamos lá, bota no chão, irmão TJ pede Já ganha, devolve Time flui Vamos lá, TJ Prepara ali Boa bola Capricha Bate pro gol Ah, o moleque perdeu a bola, véi Ele esqueceu a bola Deu no pé do zagueiro do Esporte Torcida do Esporte Toda uniformizada Ali na arquibancada Aqui o TJ carrega Escapa da falta O lance é maneiro Tocou Ih, mano Eu passei, irmão Ah, poderia ter devolvido, né? Poderia ter devolvido Bola ainda vai sobrando no TJ Domina e volta O jogo tenta o passe Funcionou O Esporte tá segurando ali O Ituano tentando chegar A gente querendo aparecer mais pro jogo Mas não latera, hein? Vamos só encostar, ó Tô aqui na boa Ele mete cruzamento Vem Minha cabeçada foi maneira Como manda o figurino, né? Quicando na frente do goleiro Só que foi em cima do goleiro E olha o zagueirão Entregou a paçoca E pediu pra tomar um gol tão idiota desse Que eu vou te falar, hein? Esporte 1x0, mano Transmissões aí do Premier Do EsporteV Mostram o quanto a nossa defesa é falha O goleiro saiu aí com a latera A latera pro zagueiro E o zagueiro Me faz isso Que vocês acabaram de ver Rola rolando aí pro segundo tempo Então vamos lá, TJ Naquele pique do moleque doido Vamos trabalhar Moleque já vem de passagem Vai disparando Vamos pedir na frente o passe No contra pé Oh, Deus E o Esporte tenta ali O Ituano recupera A gente pode ter o contra-ataque maneiro Vamos lá TJ Já soltou a bola O cara não é fominha Ele toca E vamos recuperando Quase que deu pra tomar essa bola Vai o Esporte pra tentar o segundo gol E tá lá dentro Pra piorar a nossa situação 2x0 pro Esporte Recife Jorginho Vai piorando, né, time? Aí o TJ Faz o giro Limpou a jogada Moleque manda A bola é na moral Aí a saída é mais maneira ainda Boa Sobrou no TJ Vai pra área Fintou Olho Tocou Caraca, mano A gente não é fominha É camisa 10, irmão Tem que tentar dar o passe Só que, velho Ah, sei lá se era melhor A gente ter tentado o drible E chutado pro gol Bola sobra TJ Na sobra Quase pega o rebote A gente só tem um gol, mano É o rumo a estralato mais difícil da história do canal Vai TJ Tentei Tô forçando o passe também, cara Eu já tô ansioso pra tentar fazer jogadas Gente, tá, mano Literalmente um perna de pau Vai tomar o terceiro, ó Pegou o goleiro Boa, moleque É a do Esporte na Ilha do Retiro Não é fácil mesmo, não Vai lá, time Pode ter uma chance Os caras já perderam, hein Vai recuperando de novo TJ Vai, moleque Isso Chama na tabela Vai, meu camisa 9 Distribui, irmão Fatia pro lado TJ Sozinho Só toca Só vai Ah, o cara tomou a bola de mim Mano, os caras não gostam do TJ Não gostam Tem mais uma tomada de bola TJ encosta Vamos lá, mano Só fatia Rola pro pai Bate pro gol Bate pro gol Faz o gol Perdeu Caraca Tony Anderson Tá acabando o jogo, mano Tá acabando a parada Aqui o TJ Vem pra cima dele Já dá uma fatiada Dá uma rabiscada Atenta o drible Cadê, mano Vamos encostar, galera Vamos encostar Vamos dar opção, né, véi Vamos dar opção, cara Ficando sozinhos ali Girei pra lá, pra cá Esperando alguém aparecer Nenhum filho de Deus Desse jeito vai ficar complicado, mano Vai ficar danado Tá muito difícil A gente tem que subir de overall Urgente O Ituano é o sétimo colocado De momento A gente tá a seis do esporte Era confronto direto E, rapaziada, olha só Agora, oficialmente Nossa primeira proposta O CRB gostou do seu futebol Vou entrar em contato E ver se a proposta é maneira Será? TJ segue com 58 de overall Foco na missão Explosão Tá em 81 A gente tá tentando também Velocidade já chega 81 Se chegarmos aí, mano Nos 60 e poucos Eu acho que depois disso Vai dar pra gente melhorar Estamos aí numa expectativa Muito boa De evolução, né? Anunciado aí o prêmio De melhor jogador Da UEFA Olha aqui o De Bruyne em primeiro O Modric em segundo E o Haaland em terceiro Estamos aí no banco de reservas Jogo contra o Bugri O Goiás, aliás, né? O Esmeraldino E, rapaziada, vamos então Em segundo tempo Tá 0x0 O TJ tá em campo Seguimos de meia atacante E vamos ver o que dá pra fazer Até o Goiás chegando Cruzamento perigoso Defesa ligada E a gente tá jogando No antigo Pacaembu, hein? Onde o Corinthians mandava Seu jogo antes Da anel química Da Arena Corinthians E por aí vai Vamos lá, TJ Já dominando Falta no moleque Divisão parou o lance E a gente agora Conseguiu um recurso, né? Recurso de limpar a jogada Bola lá na frente O atacante escora O TJ vem de passagem Vai, mano Vai que o pai tá sozinho Só tocar Isso aí É nessa pegada TJ vai pra lá Vai ir pra cá Tenta achar o giro Conseguiu Jogou na moral Aí fluiu Vai pintar o gol Não Não, cara Mas a gente tá evoluindo Negócio de não ter ansiedade Ali pra tocar, né? Tocar no momento certo Quase deu o primeiro gol Do Ituano Vem o Goiás de novo Na cara do goleiro Defendeu Mas tinha um rebote E não tinha impedimento Nesse rebote Goiás 1x0 Mais uma bola Que o nosso atacante Perdeu lá E deu contra-ataque Cara, tá difícil, mano A gente vai ter que ver direitinho Aí o nosso agente Tá analisando, né? O nosso empresário Tá olhando a proposta do CRB E vamos ver o que dá Por enquanto Tá danado Aqui não Mano, aqui não evolui Vamos lá, TJ Sai pro jogo, moleque Tem opção ali, ó Tem marcação vindo Passa, meu filho Vai, garoto Toma essa bola Devolveu sem querer, né? TJ tenta o passe Ainda com camisa 21 Soltou na moral Teve e falta nele Vantagem pro Ituano Vamos ver qual é TJ na área Pede a bola O cara não toca Mas de jeito nenhum Nem pra mim Nem pra outro companheiro Foi até perder a bola Já tira essa bola TJ escora Toca lá na frente Sem olhar, né? Eu tentei dar o passe Mas foi dando ruim Vamos lá, vamos lá Puxa o último ataque Puxa o último Vai, TJ Vai, moleque Já prepara Vamos lá no lançamento A bola é na moral O cara espera, velho Ele não ataca, mano Ele espera a bola passar Pra ele pensar Em tentar tomar ela Vai de novo Deixa mais um, Juizão Ele marcou falta Do nosso meio campista ali Não foi o TJ, né? Foi outro cara Vai acabar, mano Vai acabar Carrinho na bola Segundo juiz TJ briga Juizão termina Fim de papo Derrota por 1x0 Alguns clubes entraram em contato com o nosso empresário Por enquanto é isso Em negociação Não sabemos o que vai rolar aí no CRB Se o nosso empresário vai achar que é uma boa Ou se vai achar que é uma ruim Enquanto isso Vamos encarar o time do América Mineiro Bora lá, TJ Tentar fazer um jogão Esqueci de mudar o estádio A partida está sendo realizada no Pacaembu Mas bora então, hein, mano Mete e marcha Vamos ver se a gente faz um gol Só temos um na série até agora E uma única assistência também Temos uma falta aí Vai vir bola na área, hein TJ Está no esquema Sobe de cabeça O Maidana antes Voltou no T Vamos que vamos, TJ Ajeita para o chute Prepara Está sendo puxada Mano do céu Mas não tem falta nesse jogo não, Juiz Pelo amor de Deus TJ esperando alguém aparecer Tocou na moral Aí valeu, né Valeu a gente girar igual o João Bobo Sobra mais uma Bora aí, tu ano TJ Deixou ela passar para dominar na sequência Olhou para a área Chamou na tabela Estou passando Os caras voltam o lance, velho Cavadinha ali no meio da bagunça O América sai para o jogo Vai vir cruzamento Marcação apertando Bola ali Fechadinha Tirou a defesa do América Mas vai dar de presente para a gente Estou contigo, irmão Estou contigo Rolou essa TJ tenta sair para o chute Nossa, mas o cara não Mano, é difícil, velho Marcação não dá sossego O time pelo menos está tendo mais posse de bola, né Aqui o TJ consegue dar uma arrancada finalmente Vamos carregar isso aí, ó E quando tiver marcação A gente traz toca na moral O cara erra na sequência Mas não dá uma, mano Não dá uma jogada assim de tabela Sempre que você toca para alguém Esse alguém ou vai perder Ou vai tocar errado É das duas, uma Vamos lá de novo Mais uma tentativa Defesa ali do América Tira Sobrou com a gente Deu bom, hein Deu bom Estou passando sozinho, irmão Nossa, tocou atrás ainda Passa Tomada evolução Boa bola Teja Ai Mano É impressionante, velho O time do Ituano é horroroso É horrível Horripilante E a gente não tem um overall maneiro A gente sofre também Vai lá TJ Vamos time, segundo tempo Vai carregando garoto Limpa ali Falta nele Na hora que a gente ia dar o tapa para o lado TJ mesmo na batida Vamos mandar ali mais para frente Vai lá, meu garoto Capricha nessa bola Isso, TJ Briga aí, time Ganha uma É nossa, é nossa Chutão, hein Chutão para frente Boa, centroavante Aí sim, pai TJ Mais uma falta De vantagem Segue o lance Só vai Vai, 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 mano Vai, vai Acerta para mim, para ele Toca para alguém Bota essa bola Eu estou sozinho, mano O cara chutou para o gol Por que esse corpo Não chutou para o gol Se tinha dois jogadores Do América marcando E eu estava sozinho Por que, velho? O Konami Ganha time Isso Aleluia Ganharam uma bola O TJ está disparando Lança essa para o pai Lança Toca para alguém Mas toca Vai perder a bola Ah, tocou Desculpa Acertou TJ manda na área Ai, era na medida, hein Zagueiro tirou no U No Ufa Vamos dizer Vai, TJ Brigar ela no carrinho Também não deu para a gente pegar Mas o time pelo menos se esforçou TJ Boa, garoto Vai lá, meu filho Dá um carrinho também Faz o que o TJ fez Briga por ela Vai comentando aí também, rapaziada Qual o verdadeiro nome O TJ é apelido Vocês estão ligados Qual o verdadeiro nome do moleque Aqui ele solta a bola no camisa 10 É agora É o gol da vitória Vai, time Pelo amor de Deus TJ pede Tentou girar Agora eu errei Agora eu sou o jumento da jogada Porque para que eu virei de uma vez Se eu poderia ter dominado antes E só falta dar o gol Ai, goleiro Pegou na trave E no rebote Meu Deus Tu tá maluco Saímos aí por cansaço aos 44 do segundo tempo E vai ficar no 0x0 Tira essa bola daí Pelo amor de Deus O empate tá melhor que nada, né Pra gente evitar o rebaixamento Pra Série C O time caiu aí pra oitavo O CRB que mandou oferta É o décimo primeiro Também tá meio ameaçado ali Da zona da degola Cara Agora é oficial, hein Boas notícias, garoto O CRB te fez uma proposta Dá uma olhada E entra em contato comigo no WhatsApp Assim que decidir Fique à vontade pra deixar Ofertas em banho maria Se quiser esperar algo melhor Mas você precisa tomar uma decisão Até o dia 25 de setembro Então bora ver qual é da parada A oferta deles Nossa, mano O mesmo valor que a gente ganha no Ituano E um contratinho de apenas um ano, hein Caras Pra jogar de meia de ligação ou meia atacante Que é a nossa posição original Mesmo valor Ai, por enquanto eu vou deixar Vou fazer o que o nosso empresário falou Vou deixar quieto Eu quero que vocês comentem aqui embaixo A gente deve ou não aceitar essa oferta Se comentarem sim, mano A maioria Também vou postar lá no Instagram A enquete Então me segue lá Vou mandar a parada Que vocês decidirem A gente vai fazer aqui com o moleque Dá uma ligada, ó O TJ tá tendo um pouquinho de barbicha Agora, rapaziada Olha lá Já dá pra meter um cafanhaque nele Vamos usar esse estilo agora Já jogo agora na Arena Condá diante da Chape Seguimos titulares A gente tá começando a tocar bem, né Conseguindo ter mais controle de bola também Mas falta muito, velho Muito ainda pra gente ter mais chances Criar chances de gol E também fazer a diferença nesse time Mas vamos lá Quem sabe hoje Ganha essa, moleque Bota ela lá no chão, meu filho Volta a jogada Como você fez Tá de boa Tá suave TJ sai da marcação, hein Apareceu o molecote Vai receber o passe O camisa 4 tirou, né O passe era pra gente Esse corno tirou E ficou aí ainda perdendo a posse de bola Só vai Vai TJ Vai moleque Vai moleque Olhou Tocou Aí sim TJ Vai pintar assistência A bola sobra pra gente O cara chuta Não Mano do céu Tem 500 jogadores Pra que ele vai chutar em cima Se ele pode tocar pra mim E pro ponta também Vai TJ Vai TJ Na boa Tocou Passou Recebeu Nossa Ele não come angu Toca a bola com força, cara Meu pai sagrado Ele deu a bola xoxa ali pra gente Ela não chegou no TJ Toca forte, meu filho Vamos lá Que o jogo Esse jogo Eu tô sentindo que vai sair coisa boa Só ter paciência com o elenco Eu não tenho mais Bora, bora Aí TJ Vai moleque Vai molecote Ameaça ali Tá marcado Cadê os caras desmarcados TJ girou Tocou É na braba Cruzamento Não Sobra pra gente Tem chutão Tem nada Foi passe mesmo Não toca, cara Ele não toca Ele vai carregando Até perder a bola Boa, meu volantão Tirou essa TJ na parada Recebe o passe Vamos lá Passa meu latera O latera não vai O latera não vai Eu errei também Eu fui errado nesse lance Tentar o corte Poderia ter voltado lá na defesa jogada Vamos lá de novo Sozinho Olha o dedinho O dedinho tá pedindo O cara vai e me mete um bicão lá pra frente Muito ano ruim Nossa, deu bom Deu bom agora Errou a defesa da Chape E pra variar o nosso ataque Retribui E erra também Fim do primeiro tempo Bora, se movimenta Isso aí TJ Já distribui, moleque Vamos que vamos É naquela pegada Recebeu o garoto Chegou de frente Ajeitou pra canhota Bateu Guardou TJ Gol O doito ano É dele O segundo da carreira Garoto TJ A canhotinha Ela o que? Ela funciona, irmão Vai Vai, cara Primeiro chute Que a gente teve No episódio inteiro Pra ver como é difícil Ter chance É o nível mais difícil A gente não abate A gente joga aí na raça TJ Aguarda, moleque Vamos que vamos, hein Quem sabe, hein Pode ser um divisor de águas Esse gol do TJ Vai no carrinho Tentei proteger ali O cara tocou de ladinho Se a gente for eleito melhor em campo Vamos ganhar uma chuteira Aí vale a pena, né Pode ter um overall nela Vamos que vamos Vai trocando passes O time do Ituano Olha o TJ passando No facão, irmão Não tocou, né Então vamos pra área Que ele saiu com bola e tudo Ele saiu com bola e tudo Vamos lá, meu filho Bate essa bola pra hoje Meteu o bico ali Vai sobrar com quem? Com a Chapecoense TJ volta pra dar uma ajuda aqui Valeu que a gente fechou um lado, né Camisa 20 desarmou Excelente abertura de jogo dele TJ correndo Ah Hora dos caras tirarem o 10, velho Eles erram tudo Vamos lá, vamos lá, mano Tira essa bola em mim, cara Pra que tu deu esse bico, velho? Pra que que ele deu esse bico? Ele deu a bola pra Chapecoense Mano, é ardido Esse sistema de defesa Esses zagueiros nossos Podem juntar tudo E jogar na lata do lixo Nem pra Série D Os caras servem Pra ganhar a TJ Sobe garoto Isso Escorou Vai no carrinho Briga-se Atira nela Mostra a vontade E tuando com a posse TJ Ameaça voltar ali Vamos de tabela Nada E escora Limpou o lance Vamos bater daqui Experimentou TJ TJ Essa barbichinha De cafajeste Ela tá fazendo a diferença, hein Só foi a gente colocar ela Meteu um gol E quase fez um golaço agora, hein Cobrindo o goleiro Tá acabando o jogo Vamos lá, defesa Ajuda aí São três jacréscimos Vai, TJ Abre o jogo, garoto Pode ser mais uma E vai ser a última delas Então capricha Se tu perder a bola, mano Eu vou ficar muito revoltado contigo, vai Eu tô sozinho, ó Tô sozinho Pediu essa TJ Meteu o cruzamento na área Tira a defesa da Chape Vai acabar o jogo Voltamos a vencer E TJ TJ O gol dele Provavelmente melhor em campo Vamos torcer pra gente ganhar uma chuteirinha E olhando Cara, não deu pra gente, mano Deu sete e meio Deu oito pro Iuri O que que o Iuri fez no jogo Pra ganhar nota oito Essa vitória O time sobe aí pra sétimo O CRB perdeu É, tá difícil ver se a gente vai pro CRB, hein Só se o Ituano não tiver mais chance de disputar o acesso Seguimos tentando evoluir o nosso over Mas tá travadão ali no 58 Nosso treinamento A gente não ganhou mais pontos de over Mas tamo enfrentando ali o drible, né Pra ajudar bastante O passe Chute a gente segue só com um E na loja já temos 320 pontos, hein rapaziada Dá pra comprar isso aqui, ó Que melhora mais três pontos Mas eu quero juntar mais um pouquinho Pra gente comprar um outro de 500 E aumentar mais cinco pontos Provavelmente em velocidade Ou em chute Talvez passem também, né Já que ele é meio atacante Aliás, comenta aqui embaixo Qual o próximo que vocês acham Que a gente deve comprar Lembrando que a gente só tem dois espaços, né Eu já tenho um Só dá pra comprar mais um Depois a gente vai ter que tirar eles Pra tentar esse de 10 mil aqui no futuro Que aumenta três pontos em todos os overais E a grande partida que a gente fez no último jogo Nos dá chance Mais uma de titular A gente literalmente voltou a ser titular do time E agora, depois que recebemos uma proposta Parece que o Ituano tá valorizando um pouquinho mais o TJ, né Tem um Vila Nova, hein Marcação na bola, véi Foi nada Segue o jogo Vai lá, meu zagueirão O pai tá sozinho, irmão Toca aqui, ó Estamos sozinhos na parada Só manda essa bola Por favor Tocou TJ Esperou eu ficar impedido Meu Deus do céu Vamos ganhar, moleque Vamos que vamos Naquele esquema Não pique do moleque doido TJ passando Vamos que vamos, TJ Manda essa Manda aqui que o pai tá sozinho Dominou o garoto Foi pro corte Partiu pra lá, pra cá Ajeitou pro chute E vem a bomba Agora eu fui fominha Eu poderia ter tocado Mas é que deu uma clareada, né Cara Aí eu quis arriscar, ó Mas dá um confere Camisa 11 passou sozinho Poderia ter tocado pra ele Só vai Só vai, mano Agora Tô sentindo que é agora o lance O contra-ataque maneirinho Mandou, mandou muito pro meio O goleiro chega A ideia dele foi maneira Mas tinha que ter tocado mais Pra lateral, né Ele tocou muito no meio ali O goleiro saiu de boa Para TJ Toca de primeira, garoto Isso Vai, 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 vai Vai que nossa Vantagem Segue o jogo Isso TJ Contigo, irmão Caraca Falta no moleque Se ele não fizesse essa falta A gente já ia cortar pra canhotinha E meter bola na rede Mas quem sabe na falta, hein Será que ele vai cruzar ou bater Bateu direto Pegou na barreira TJ, velho Só toca Vai, TJ De primeira Isso, garoto Vamos passando Vamos lá, time Flui Flui Só vai Volta pra correr Não Volta de novo Que é nossa Forçou um lançamento ali Pro centroavante É pra dar a bola pra eles Mas o TJ Tá ligado Ele vem pro corte Ele chegou Tocou Passei Recebeu pra bater Na perna direita Eita O goleiro defende Escanteio Boa tabela, hein TJ e o cara ali, ó A gente já dominou A verdade é que o camisa 20 do nosso time acabou atrapalhando, né Aí deu um delayzinho ali O TJ teve que desviar Quando chegou a gente já tava meio que Pegando na orelha da bola Cruzamento pra ele, o garoto Mais um escanteio, hein, velho Mais um Ganhamos Ganhamos, pai Ganhamos, pai Vai, garoto Vai Cruz essa na área Vamos ver qual é a primeira trave Vamos ter mais uma bola É o TJ, hein, rapaziada Vamos caprichar, TJ Vem na batida Mandou na primeira trave Defesa do Vila Atira Sobrou Ainda com o Ituano TJ sozinho Rola, mano Eu tô livre, pai Eu tô livre, meu filho Olha pra trás, velho Tu vai sair Tu tá indo aonde? Tu tá indo aonde, cara? Finalmente Voltou no TJ Limpou Clareou Ajeitou Pra canhota Ai Perdi a bola Falta velocidade Falta ainda muito over pra gente Vamos lá Vamos lá, cara Bota pra correr, irmão Lançamentinho Não passou E vai acabar o jogo Fim de papo Zero a zero Contra o Vila Nova Verdade que é um empatezinho, né Um pontinho a mais E a gente consegue subir, cara Não, mantivemos a sétima posição Era confronto direto Mas a verdade que agora ficou oito do... Cara, oito do Ceará e do Operário, hein Deu uma distancinha Mas ainda dá pra buscar, velho Ainda tem muito jogo TJ segue sendo a terceira opção De meio atacante A gente não sobe o over Fica difícil, né E olha Olha a notícia do empresário É o último dia pra gente dar o aval Sim ou não pro CRB Vai fechar, hein É o último dia de dar a resposta ou não Estamos tentando subir o overall A hora que chegar ali no máximo, velho Vai dar um overall maneiro, eu acho E agora, rapaziada O que a gente faz? A gente aceita ou não? É o último dia É a resposta final Comenta aqui quem é membro e tá assistindo no momento que eu publiquei o vídeo Comenta também Quem não é membro, me segue lá no Instagram Comenta aqui também no YouTube o que vocês acham E comenta lá no Instagram que deve ter enquete Tamo junto, rapaziada E até a próxima Esse aqui é o patch da equipe BMPES O patch mais atualizado pra PES 2013 É atualizado toda semana Você adquirindo, entra no grupo do WhatsApp do Geração Gamer Eu não tenho nada a ver com o patch Mas é o meu grupo Do pessoal que comprou o patch por mim, entendeu? Você entrando lá vai ter acesso antecipado A todas as novas atualizações Tamo junto sempre E até mais